Olha minha gente, nós mostramos aqui esse caso que eu vou falar agora E o corpo gestor do Instituto Federal do Acre, o IFAC, esteve em Brasileia para se reunir com a imprensa local Para falar do caso do professor que, em visível estado de embriaguez, agrediu jornalistas durante uma ocorrência de trânsito Os diretores do IFAC se solidarizaram com os jornalistas agredidos e anunciaram as medidas adotadas para apurar o caso Acompanhe na reportagem de Almir Andrade Após grande repercussão nos veículos de comunicação sobre o condutor que, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar Dirigia embriagado e se envolveu em um acidente, ainda agrediu jornalistas que estavam fazendo a cobertura do acidente A equipe gestora do IFAC procurou nossa equipe de reportagem para se desculparem em nome da instituição E afirmou que o IFAC não admite esse tipo de comportamento de nenhum de seus funcionários Afirmou ainda que o professor, em momento algum, poderia ter citado o nome da instituição Pois além de estar em período de férias, não estava exercendo nenhuma atividade Garantiu que a instituição irá tomar as providências administrativas e cabíveis a esse tipo de comportamento O diretor-geral do IFAC, em Chapuri, Sérgio Flórido, falou sobre o assunto É triste para a gente que fazemos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre Campos de Chapuri, ter acontecido um fato, um fato que por sinal relevante Mas que tomou uma proporção muito grande e que não coadunamos O IFAC não coaduna com a determinada situação Então, nós temos que pedir desculpa Estamos avaliando, inclusive não sabemos a razão, não sabemos quem tem ou não tem razão Mas o que não é possível é que a imprensa possa ser agredida como foi e está provado nos vídeos A gente só tem o IFAC, tem que pedir desculpa Olha, e as desculpas serão aceitas, eu tenho certeza disso Porque os profissionais da imprensa têm consciência do trabalho que prestam Agora, claro, se houve um crime, se houve uma agressão O responsável tem que ser punido, judicialmente Porque é assim, né? Tem que responder na forma da lei As desculpas serão aceitas Porque o cidadão que trabalha em uma empresa privada Ou em uma instituição pública De certa maneira, ele representa essa instituição A qual ele tem ligações Onde quer que a pessoa esteja, é uma referência As pessoas vão dizer, olha, fulano é ligado a tal empresa Ainda mais nesse caso, quando o professor universitário Diz que era doutor, que era pós-graduado, que era professor E agrediu o jornalista Desqualificou o jornalista Humilhou publicamente o jornalista Aí é que tem sim que responder Porque maculou a imagem da instituição A qual ele se diz professor É tanto que ela veio ao público Para pedir desculpas Então não tem essa história de que A vida pessoal de uma pessoa Não tem nada a ver com a vida profissional Claro que tem Claro que tem, porque só existe uma vida Cada pessoa é dona de uma única vida E a conduta dela Diz respeito a tudo o que ela faz E as repercussões, as consequências de seus atos Porque as pessoas vão associar uma coisa a outra O local onde ela trabalha É o comportamento dela Por isso que é preciso responsabilidade Em tudo o que a gente faz Porque onde quer que nós estejamos Nós estamos sendo observados sim Legenda por Sônia Ruberti